Fala, galera! Quer ganhar prêmios em sorteios como Pix, computador e muito mais? É só entrar no link do comentário fixado, se cadastrar e participar. E essas narrações agora das mulheres, o que tu tá achando? É uma polêmica, né? Um pessoal não gosta, um pessoal gosta. Até, acho que foi o Silvio Luiz também, esses tempos aí, falou mal da narração das mulheres. O que tu acha sobre isso na TV? Renato Silveira, né? Eu tô torcendo que dê certo, que apareçam boas narradoras. Até agora nós não tivemos ainda alguém assim que empolgasse. Eu tenho acompanhado, mas até agora não apareceu ninguém. Talvez ela esteja aqui na sala ao lado, a Joaquina. A Joaquina, minha filha, ela tem tudo a ver com o microfone. Tudo a ver com o microfone, grita gol como ninguém e diz que quer ser. Então se ela quer ser, ela vai ser. Ah, que legal. Talvez eu nem esteja mais aqui, mas ela pode estar se encaminhando pra ser narradora. O delegado Benior Marquiori, que é torcedor do Grêmio Fanático, mora aí na parede, diz que é o procurador dela, o empresário dela. Diz que vai... E é um delegado, né? Aquela história que você falou no começo, o delegado é delegado. Não é o Benior Marquiori. Ah, legal. Porque, é realmente, tá? É uma polêmica. Mas eu acho que elas têm passagem pra mulher, sim. Tem, tem. Tem espaço. Tem espaço para o menino que tá aí. Tomara que evolua. A mulher tem lugar como... Deve ter o lugar que os homens estão aí disputando há muito tempo. Sim. Eu acho que a narradora vai aparecer alguma. E tem que ser com maior emoção do que essa que tá apresentando aí, Renata, né? Renata Silveira, acho. É, Renata Silveira. Eu não sei o nome dela. Mas pra mim, me parece mais que falta pra ela um pouco de tesão na narração, assim. Um pouco mais de emoção, né? Sim. Ela não consegue atingir o... É, tem um pessoal que não gosta da voz da mulher narrando, não é o caso. É, o Silvio Luiz foi, é. É, o Silvio falou que não acha a voz feminina boa pra narração. Não, porque não apareceu ainda uma voz. Porque não apareceu... Exato, pode ser isso. Não apareceu ainda uma voz afinada narrando. É. Porque mesmo do homem, o homem são várias ações, vários tons de narradores. É, é verdade. Os que tem, né? É. Um gosta de um, o outro gosta de outro. O outro acha que o Haroldo é bom, mas o outro já acha que o Haroldo não tem nada a ver. De gosto, né? O outro gosta do Pedro, o outro gosta do José, e assim nós vamos levar. E tu já passa algumas dicas pra Joaquina? Não, já fala... Ela faz umas gravações. Ah, é, já faz umas gravações. É. E tá no ar já na Rádio Gerenalda. Ela aparece umas gravaçãozinhas dela. Ah, que legal. E, Haroldo, é o seguinte, ó. Já tá há muitos anos no Rio Grande do Sul. E, claro, todo mundo pergunta. Bah, mas o Haroldo é gremista. O Haroldo é colorado. O Haroldo é gremista. O Haroldo é colorado. Afinal, Haroldo, pode... Tu um dia vai falar assim, ó. Eu sou o torcedor de algum time daqui ou não? Vai ser sempre só o Corinthians. Não, porque o cidadão nasce no Rio Grande do Sul, ele tem que ter um dos dois times. É. Uhum. Se eu tivesse nascido aqui, eu seria grêmio ou inter e falaria. E trabalharia normalmente como Pedro Carneiro Pereira, era um gremista fanático e foi um dos grandes narradores e aceito também pela torcida do Internacional. Uhum. Então, se eu tivesse nascido aqui, com certeza eu teria tido. Mas eu tenho essa facilidade sobre os demais também. Porque eu não tenho, eu sou corintiano, da CEPA, interior velho lá do Paraná, norte velho do Paraná, fronteira com o estado de São Paulo, Corinthians Paulista. Então, eu não tenho aqui. Não tenho e por isso que eu acho que eu alcanço, nas decisões de Grêmio e de Internacional, a mesma tonalidade, o mesmo nível de emoção. Tanto é que a gente vê o pessoal, todo mundo gosta de ti, tanto o gremista quanto o colorado. É, é verdade. Eu procuro fazer igualmente para os dois. E eu tenho essa vantagem, né? Porque se eu tivesse nascido aqui, automaticamente seria um dos dois. Sim. Tanto que meus filhos que nasceram aqui, já aqui na Colorado, tem o Guigo e o Petutti, que são gremistas. Tem a Marcela, que nasceu, eu estava na história que eu contei, claro, torcedora do Grêmio. E por aí vai, né? Sim. Uhum. Então, no fim, a Haroldo se salvou nessa. O podcast da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio. O postura da torcida, do Grêmio.